Olha só, você sabe muito bem que nas últimas semanas a gente tem mostrado aí pra você vários óculos de realidade virtual no programa de hoje. Eu vou te mostrar mais um, que inclusive já tá disponível, pelo menos em alguns países aqui no Brasil, ainda não. Tô falando do HTC Vive, ele que é feito em parceria com a Valve. Valve que é tão conhecida aí no mundo dos games, afinal tem jogos como Half-Life, também conhecida pela sua plataforma de games ali, o Steam. Além de dois controles sem fio e duas bases capazes de escanear ambientes em 360, o Vive ainda vai vir acompanhado de vários jogos. São três jogos, na verdade, que eu vou te falar agora quais são. O Toothbrush, Job Simulator e Fantastic Contraption. O Vive tem wireless, vem com uma tela aí com resolução de 1200x1080, uma resolução bem interessante, matéria de óculos e de realidade virtual, e tem uma taxa de frame rate bem legal, que é de 90 frames por segundo. Tem áudio em alta definição e uma câmera frontal, o que é bem legal, afinal, você consegue enxergar além do óculos, você não precisa tirar o óculos pra enxergar. E isso com certeza, os caras que estão fazendo já alguns apps, alguns jogos, vão se utilizar dessa funcionalidade pra aproveitar isso dentro dos seus aplicativos ou jogos. Um dos destaques é o recurso Lighthouse, que rastreia os movimentos medindo a posição da cabeça e das mãos. Isso possibilita que, na verdade, hajam menos acidentes ali, que você esbarre com alguma coisa, afinal, ele tá fazendo essa medição. Vamos falar a respeito dos requisitos mínimos pra você ter uma experiência completa ali com o seu HTC Vive. Olha só o que você vai precisar. De um processador, você vai precisar ou de um Intel i5-4590, ou superior, é claro, ou ainda um AMD FX-8350. Tem matéria de placa gráfica, você vai precisar de uma NVIDIA, uma GTX 970, ou uma AMD Radeon R9-290 e 4GB de memória RAM. Esses são os requisitos mínimos pra você rodar de maneira satisfatória ali os aplicativos e jogos que você vai utilizar no seu HTC Vive. E por falar em aplicativos e acessórios, jogos já estão disponíveis através do SteamVR, mas, olha só, a galera já pode comprar. 24 países já estão possibilitando aí a compra, a HTC Vive tá disponibilizando a compra pra essa galera por um preço de 800 dólares, mas, infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda não tem uma previsão de venda oficial do HTC Vive. Esse é o HTC Vive, que já tá disponível, como eu disse, em alguns países, aqui no Brasil ainda não, mas mais uma opção de óculos virtual aí pra galera, esse já lançado.